Oi, gente! Hoje estamos aqui com a doutora Michelle Zicker, ela é infectologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. E vamos falar sobre a onda de gripe que está afetando o nosso país. Doutora, pra gente começar a nossa conversa, explica pra gente qual que é a diferença do vírus da gripe pro da influenza? Vírus da gripe e influenza são a mesma coisa. O que, em geral, causa dúvida entre as pessoas é a gripe e o resfriado comum. Então, partindo do conceito, gripe é causada pela influenza por qualquer um dos seus subtipos. Resfriado comum, a gente tem 200 agentes diferentes. O mais comum, o que a gente lê, é o rinovírus. Outra diferença entre as duas entidades é a questão da apresentação clínica. Na gripe, o paciente tem aquela prostração, aquela queda do estado geral, vontade de ficar deitado, dor no corpo, não quer trabalhar, a febre mais alta, acima de 39 graus. Além daqueles sintomas clássicos da gripe mesmo. Tosse, dor de garganta, dor de cabeça, congestão nasal. Já o resfriado comum, ele tem uma apresentação mais benigna. Então, a febre, quando ela tem, ela é mais baixa. E os sintomas concentram-se mesmo na região nasal. Espirro, nariz escorrendo. Não compromete a vida do paciente, ele consegue trabalhar e praticar suas atividades gerais normalmente. Gripe, então, é a que derruba mesmo. Exatamente. Doutora, atualmente, temos tido vários casos de gripe pelo país. A gente tá falando de qual vírus? Esses vírus que a gente vê notificando na mídia, né, divulgando, é a influenza. Ele circula normalmente nessa época do ano, entre outono e inverno. Assim como aqueles outros vírus que eu mencionei do resfriado comum. Se a gente levantar os dados epidemiológicos que o Ministério da Saúde publica, a gente vai ver qual o subtipo do vírus da influenza que tá circulando mais. Então, quando a gente olha, por exemplo, o que tá sendo divulgado muito do H3N2, ele não é um vírus novo. Ele sempre circulou. Não só nesse ano, como nos outros invernos que a gente já passou. Quando a gente olha os casos benignos de gripe causado pela influenza, em geral é o H3N2 que é o causador. Outros subtipos de influenza são o H1N1 e a influenza B. O H3N2 e o H1N1, eles são classificados como influenza A. Tem os outros influenzas que são o B. Todos eles circulam. Como eu falei, o que mais causa os quadros benignos de vírus são o H3N2. Quando a gente fala dos casos mais graves, em geral o H1N1, ele é mais prevalente. E não há uma mudança da epidemiologia esse ano em relação aos anos anteriores. A gente sempre vê circulando o H3N2 nos casos benignos e mais o H1N1 nos casos mais graves. A gente pode ter casos graves também pelos outros subtipos. Mas quando a gente olha as pessoas que desenvolveram formas graves, as pessoas que desenvolveram formas mais benignas, a gente vê que o H1N1 incide mais nas formas graves e o H3N2 nas formas benignas, que são só a síndrome gripal. E a vacina, ela protege contra todos esses tipos? A vacina, ela muda anualmente. A Organização Mundial de Saúde, ela faz um rastreamento dos vírus que circulam, tanto no inverno do hemisfério norte, quanto no inverno do hemisfério sul. A partir desse rastreamento, ela define quais são aqueles vírus mais circulantes e quais cepas que a gente deve produzir a vacina contra elas. Entendi. Então, anualmente, a Anvisa, ela segue essas cepas que são determinadas pelo OMS e, em geral, elas englobam o H1N1, o H3N2, que são os influenza A, e também englobam o influenza B. A gente fala que ela é trivalente. Vale ressaltar essa questão da vacina, a necessidade de a gente revacinar anualmente e está relacionada com a mutação que o vírus sofre constantemente. Então, a vacina de um ano, muitas vezes, ela não protege contra o vírus que vai circular no ano seguinte. E como é isso para os pacientes que estão em tratamento oncológico? Eles não podem tomar a vacina, né? Eles podem e devem tomar a vacina. A gente fala que tem os grupos de risco que são mais propensos a evoluir com a forma grávida da doença, que seria com dificuldade para respirar, com a queda da oxigenação do sangue, com a queda da pressão arterial, que são as manifestações graves. Esses grupos são os idosos acima de 60 anos, as crianças menores de 5 anos, gestantes, huérperas, pacientes portadores de doenças crônicas, pulmonares, cardiológicas e os imunossuprimidos. E aí entram os pacientes oncológicos. Então, eles não só podem, como devem vacinar. A vacina, não há contraindicação para que essa população vacine. Muito pelo contrário, elas devem se vacinar o quanto antes. E tem algum momento específico do tratamento para receber essa dose? Em geral, o que a gente fala? A gente deve ter uma mínima resposta imunológica. Então, deve ter um mínimo de leucócitos de mil. Isso é relativamente tranquilo, porque o paciente oncológico aprende a lidar com esses exames, né? Para que haja a resposta imunológica satisfatória para protegê-lo contra a gripe. Não que seja contraindicação vaciná-lo com menos de mil leucócitos. Não vai causar nenhum problema, nenhuma doença, se acontecer isso. Mas a chance do organismo elaborar a proteção, ela é menor se os leucócitos estiverem menores, mais baixos. Entre um ciclo de químio e outro, quando você tem aí uma resposta maior da medula, né? Produzindo mais leucócitos, aproveitar esse momento para fazer a vacina. De qualquer forma, doutora, vale verificar com o médico se a gente está no momento certo, né? Para não se enganar com nenhum daqueles tantos números que tem no exame. Com certeza, né? A avaliação médica e a indicação médica é fundamental. Então, antes de tomar, conversar com o médico, saber se aquele realmente é o melhor momento para tomar a vacina. Ressaltando também a questão da contraindicação. A única contraindicação formal para receber a vacina é a alergia grave à proteína do ovo. Então, mais um fator ainda para a gente conversar com o médico antes de tomar a vacina. Doutora, e quais são as dicas que a gente pode dar para os pacientes e para as pessoas de modo geral se protegerem da gripe? As duas mais importantes são vacinação e a higiene de mãos frequente. Seja com álcool gel, seja com água e sabão. Outras dicas que a gente deve sempre lembrar. Evitar ficar em locais com aglomeração de pessoas. Evitar compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e copos. Sempre que for a sua nariz, limpar o nariz, usar um lenço descartável. Toda vez que for tossir ou espirrar, proteger boca e nariz. Outro ponto é evitar o contato com pessoas doentes. Aquelas que você sabidamente conhece, sabe que estão com sintomas de gripe. Evitar o contato. Não sendo possível evitar totalmente o contato, procurar dar uma distância de um metro a um metro e meio dessa pessoa quando for conversar ou ter algum relacionamento. Gripe é diferente de resfriado comum. Paciente em tratamento oncológico pode tomar a vacina. Fala com seu médico. Vacine-se e higienize as mãos. Doutora, muito obrigada pela participação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui pra gente. Muito obrigada e se inscreva no canal da Braly. E deixe seus comentários. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho